Olha só o absurdo, terrível, a gente que trafega todos os dias praticamente aí nas estradas, seguindo as regras, seguindo as leis de trânsito, quando a gente vê casos como esse, a gente fica triste, lamentando, porque de repente você seguindo as regras encontra pessoas que não estão seguindo, infringindo as leis de trânsito e pode se envolver no acidente. Olha só o absurdo, dois motoristas foram detidos por dirigirem embriagados na BR-153. Um caminhoneiro estava fazendo zigue-zague na pista e uma outra motorista fugiu da abordagem policial. Vamos acionar agora Larissa Cruz, que tem as informações. Primeiro, você vai falar do caminhoneiro, né, Larissa? Que absurdo, seguindo em zigue-zague, colocando em risco outros motoristas aí. Mais uma vez, bom dia pra você. Oi, Sandro, mais uma vez, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, Sandro, é um perigo que poderia realmente ter resultado aí na morte de uma pessoa inocente que trafega aí esse trecho, né? Segundo as informações da polícia, por volta das duas e meia da tarde, a PRF recebeu uma denúncia de que um caminhão estaria dirigindo aí de forma imprudente. É, zigue-zague, né, fazendo aí zigue-zague na pista, invadindo a pista contrária e também o acostamento. A polícia foi, né, até o local aí indicado pelas pessoas que passaram por lá e realmente avistou esse homem dirigindo dessa forma, esse caminhão, caminhão grande até, dirigindo dessa forma. Ele foi abordado pela polícia depois de aí uma perseguição no quilômetro 18 em Nova Granada. Ele apresentava, assim, sintomas, né, sinais de embriaguez, o odor ali, né, de álcool, voz pastosa, os olhos avermelhados e também falta de equilíbrio. Ele passou por teste de bafômetro, que, claro, comprovou aí a embriaguez. Esse homem foi encaminhado, então, para a Delegacia Civil de Nova Granada, Sandro. Olha, a pessoa tem que perder a carteira de motorista, não pode estar atuando profissionalmente, gente. Quantos acidentes, hein? Agora, e outro caso da motorista aí que foi flagrada, né, também embriagada, cometeu quase 30 infrações, é isso, Larissa? Exatamente, Sandro. Esse caso, a polícia, né, estava aí em patrulhamento, eles ficam, né, na beira ali da rodovia, quando avistou essa mulher num Fiat Palio, também dirigindo aí em zigue-zague. A maior parte do trajeto é na pista contrária, né, a gente sabe que esse trecho, que segue ali, Onda Verde, Nova Granada, é pista simples. Eu sei, com propriedade, né, para minha família aí de lá, eu passo sempre ali, é um trecho perigoso, já para quem não tem, não dirige aí com imprudência, né, imagina uma mulher num carro, invadindo a pista contrária, em zigue-zague, e também o acostamento. A polícia teve essa perseguição por quase 30 quilômetros, até conseguir parar essa mulher na praça de pedágio de Onda Verde. Nesses 30 quilômetros, ela cometeu 27 infrações, sendo 15 delas de ultrapassagem proibida. A gente vê tantos acidentes, né, que invade a pista contrária, acaba resultando em mortes, mortes de várias famílias. Então, essa mulher fez essas ultrapassagens proibidas em 15 vezes. Ela também foi aí parada pela polícia no pedágio de Onda Verde, e também apresentava sinais de embriaguez, o odor ali, a voz pastosa. Além disso, a polícia informou, Sandro, que ela tinha sinais aí, sintomas do uso de drogas, como aí a poupila dilatada. A polícia informa que pode ser que ela tenha usado drogas também. Ela também foi encaminhada para a polícia de Nova Granada, Sandro. Que absurdo, a gente tá vendo ali motociclista passando, e a pessoa em altíssima velocidade cruzando na pista contrária. Que absurdo, né? Tem que perder a carteira de motorista. Tem que ter punição severa, porque senão a gente vai continuar vendo isso daí no dia a dia. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.